E aí amigos, aqui quem falou o Godenonte trazendo mais vídeo pra vocês, e hoje galera mais um episódio da nossa sobrevivência aqui no oceano, ou náufrago, como a galera tava falando nos comentários do último episódio, achei muito engraçado isso. E galera, gostaria de agradecer o apoio que vocês estão dando nessa série que tá muito, muito forte mesmo, a galera ó, voltou com tudo no canal, dando aquele apoio sensacional, porque eu posto aí 3 vídeos por dia, então o apoio de vocês tá ó, lindo demais. E hoje galera, eu quero dar continuação aqui a nossa mansão, nossa mansão flutuante, e uma coisa que eu não tinha percebido, que tem partícula de água ali ó, tá vendo? Eu não tinha percebido, ué, eu tô sentindo sede e fome? Pera aí que a gente vai resolver esse negócio meus amigos, que loucura, deixa eu pegar meu copo aqui, olha só, resolvido tá vendo? Vamos colocar aqui então, a água pra filtrar, tomar cuidado com o tubarão pra ele não quebrar nada aqui, eu acho que eu já vou dar umas afastadas nele, tipo umas pauladinhas assim nele, pra ele ficar ligeiro. Deixa eu chamar a atenção dele aqui, e vocês tem que tomar muito cuidado com a sua fatiga, né, fatiga. Ó, toma, 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 vem aqui, que safado. Aí, pronto, já foi, desceu, agora vamos aqui continuar pegando o que precisamos, que é madeira, pra estarmos fazendo aqui as torres. E lembra que eu falei que eu ia quebrar aqui, essa base, esse negócio aqui de plantar coqueiro? Então, eu vou quebrar hoje, porque eu quero limpo essa região aqui, preciso construir algumas paredes, e outra coisa também, é que um inscrito, não, na verdade não foi um, foi alguns inscritos, que pediram pra estar gravando episódios longos, tipo meia hora, e eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre isso. Eu achei interessante a ideia, porque é um jogo de sobrevivência, então, requer tempo, né, a dedicar a ele, então, eu acho que seria muito legal. E o apoio de vocês tá sensacional também, então, nada mais justo do que trazer pra vocês mais episódios. Então, tá curtindo? Deixa aquele apoio sensacional, quero ver a força de vocês aí, né, nessa série, não é mesmo, meus amigos? Deixa eu ver aqui, ó, eu vou colocar agora aqui e aqui, ó, aqui e aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, roof, floor, né? Aí, eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Dá certinho, galera, ó, cabe aqui, cabe aqui, ó, certinho, ó, aí não precisa ficar gastando muito pilar. Eu tô fazendo isso daqui, ó, eu vou continuar aqui, não faz mal, não. Eu tenho bastante madeira, pelo que eu estou vendo aqui, e o tubarão tá próximo ali, né, seu safadinho? Vem cá, que eu... Nossa, tem muita madeira aqui. Ô, louco, tá passando fora, como assim? A maré tá mudando? Chega aí, tubarão, vem cá. Falaram pra eu estar colocando uma rede dessa em cima do tubarão quando ele estiver passando. Mas ele não vai pegar, galera, porque, ó, tá vendo que ele atravessa, ó, ele atravessa, é um pirilampo, é um serelepe esse shark aí, esse tubarão, né? Eu tô falando até em inglês, pra vocês terem ideia. Shark. Tô falando até em inglês. Mas vamos lá, galera, continuar construindo aqui a nossa futura mansão flutuante. Vocês já tiveram a oportunidade de ter uma mansão flutuante? Não, meus amigos, como assim? Aqui você pode ter isso. E a galera tava falando lá que tem como você ter acesso ao jogo, sem precisar fazer doação e tal. Eu não sei, eu ajudei no desenvolvimento, né? Eu paguei justamente pro desenvolvedor ter um incentivo pra trazer mais atualizações. Então, eu resolvi fazer isso. Porque eu achei muito legal a ideia do jogo. Eu achei muito legal. E parece, galera, que tá vindo pra cá, ó. Essa pra mim é nova. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Pra não fugir pra lá. Mas essa pra mim aqui é nova. Porque antes não vinha até aqui, né? Ou eu não tinha percebido. Mas não queremos perder nada, galera. Queremos aproveitar tudo. Olha só. É muita coisa aqui, ó. Eu tenho que ficar atento à minha sede. Deixa eu comer essa batata. Enquanto isso, eu já vou colocar pra assar aqui mais duas. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Beleza. Tô tranquilão. Tô numa boa. Vou continuar a construção. Aqui assim, ó. Beleza. Perfeito, né, meus amigos? Olha só que bonito. Olha que bonito aqui a nossa casa. Com uma sombra legal. E uma coisa que me falaram também nos comentários aí que eu achei interessante é que não temos o ciclo dia, tarde e noite. Eu achei interessante esse comentário. Porque realmente não temos isso por enquanto, né? Mas eu acho que no futuro iremos ter. Como eu falei pra vocês, estamos ainda em fase de desenvolvimento aqui no game. Então, tudo pode acontecer, meus amigos. Tudo depende do feedback dos jogadores. Repassando para o desenvolvedor e também o apoio na questão da doação, né? Porque é difícil desenvolver um jogo. Então, eles precisam de um incentivo. Precisam de uma equipe. Precisam aí do apoio dos jogadores pra estar conseguindo fazer isso, né? Deixa eu tomar esse coco aqui. Continuar minha construção aqui das fundações. Beleza. Porque assim, a gente expande aqui as redes. E ao mesmo tempo, temos que expandir aqui pra não ficar feio, né? E tá bonito aqui, galera. Estamos conseguindo fazer bonito aqui. Olha o tubarão lá, ó. O tubarão. Vocês conhecem o tubarão? Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui. E deixa eu comer uma batata. Porque eu gosto de ver tudo cheio ali, sabe? Eu acho muito bonito vendo tudo cheio. E eu vou atacar esse tubarão porque ele tá cada vez mais se aproximando. Venha. Venha pra armadilha. Venha. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, miserável. Volta aqui. Volta aqui que eu quero pegar a sua carne. Porque a sua carne é importante para o nosso alimento. Olha, ele desceu de novo. E tá pelão. Já pensou, galera? Agora surgiu aqui uma ideia. Pensa comigo. Já pensou nessa de estarmos batalhando com o tubarão? Tem a chance de spawnar o tubarão branco? Mano, ia ser muito louco, galera. Porque vocês sabem que o tubarão branco é o tubarão branco. Era um tubarão grande e tal, né? Ou até mesmo o megalodon. Megalodon. Mano, eu não sei se é megalodon que se pronuncia. Mas acho que é megalodon sim. Imagina megalodon aqui, meu irmão. Nossa. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google. Megalodon. Mano, vocês vão ver que, meu amigo, é tipo um tubarão pré-histórico, tá ligado? Só que é um tubarão grande. Só não é maior do que a baleia. Eu vi lá que não é maior do que a baleia, não. Mas era grande. O bichinho era... Era gigantesco. Então, botava medo aí... É isso aí, meus amigos. Então, já pensou se tem isso daqui, meu? Aí ele serve como boss. Porque assim, eu acho que esse jogo também se tornaria interessante com multiplayer. Mas pra ele se tornar multiplayer, precisa de mais coisas. Porque, por exemplo, aqui, basicamente, já estamos tranquilão, né? Só preciso fazer a nossa construção lá em cima. Que é a plantação de coqueiros lá em cima, lá no segundo andar. E daí eu já fico tranquilão. Aqui podemos colocar pilar também. Alguns pilares aqui pra fechar essa frente. Eu acho que seria bem interessante. Eu tava pensando em colocar a fundação ali, mas eu não sei se vai ficar legal se eu colocar a fundação ali, sabe, galera? E eu tenho que colocar aqui, ó, pra terminar essa região, né? Pronto, terminamos aqui essa região. Eu vou colocar aqui mais um pilar. Aqui. E seguindo. Eu tenho que seguir a linha certinho ali pra não ficar estranho também, né? Aí, vamos colocar aqui, ó. Cadê? Não. Eu tô colocando... Esse daqui, ó. Aqui embaixo. Pronto. Aí podemos colocar aqui assim, ó. Dar continuação aqui assim. E esse negócio de rotacionar aí, galera, eu até deixei pra lá, viu? Rotacionar o chão, rotacionar aquilo, fazer tudo perfeitinho. Se eu pensar nessa parte estética aí, eu vou levar muito tempo só nisso, né? E até desconstruir tudo, reconstruir, seria bem complicado. Eita, eu tô numa parte aqui meio ruim, né? Vem, tubarão. Vem. Você está na minha terra aqui, ó. Ó. Você tem ideia de onde você está, tubarão? Hã? Duas, três, quatro, cinco... Quantas carnes? Seis carnes, galera. É uma delícia. É uma delícia de piracicaba. Deixa eu colocar aqui assim. Deixa eu comer essa batata. E vou guardar a outra carne ali e também essa assada, né? Não, na verdade eu vou deixar assada na nossa mão, porque nunca se sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Então, se eu precisar de emergência, eu já vou ter aqui a carne. Vamos continuar pegando tábua. Ó, eu tô, tipo, imaginando ainda o Chaves vindo aqui dentro, sério. Tô imaginando o Chaves vindo aqui dentro, porque não é possível, galera. É muito barril. Estamos com muita sorte. Ó, outro barril chegando lá, ó. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos olhando a TV. Olhando o PC. Agora, galera, vamos aqui construir a nossa plantação de coqueiro. É, temos bastante aqui para estar plantando. E aqui eu acho que dá pra colocar dois aqui, viu, galera? Mas assim, eu não quero lotar tudo aqui em cima também, porque eu quero fazer mais um outro andar. Eu quero ir construindo pra cima, entendeu? Então, eu tô calmo e seguindo a vida. Adoidado, ó. Temos aqui 20 cordas. Pra mim, isso é um recorde, porque... Primeira vez que eu chego a isso, estou até emocionado. Conseguimos, ó. Vamos fazer um aqui. Vamos colocar... Cadê o outro? Quero colocar outro aqui. Se duvidar, dá pra colocar mais um aqui e ficar três, né? Mas vamos plantando aqui, ó. Planta, planta, planta... O coqueiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque iremos precisar de bastante tábua pra continuar a construção. E bastante corda também, né? Muita corda. Ó, precisamos aqui, ó, pra vocês terem ideia. Precisamos de oito tábuas pra fazer um desse. Então, é muita construção aqui relacionada a isso, galera. Mas temos um retorno. Isso é a parte boa, né? Teremos um retorno. Que é, no caso, a madeira que vem da árvore. O coco, né? Essas coisas. Eu estou precisando fazer um outro baú. Eu fiz um baú ali só de scraps. Eu preciso começar a fazer outros baús aqui também. Mas ele gasta oito de madeira também. Deixa eu pegar aqui mais tábuas. Pronto. Eu vou fazer mais um baú aqui. Vamos colocar aqui, ó, desse lado. Por quê? Aqui vai ser o armazém de comida. Eu vou colocar a comida aqui. Beleza. E é só isso, né? Eu vou colocar aqui. Não, eu vou comer esse assado pra encher ali. Beleza. Tem tubarão ali. Eu tô com saudade de pescar também, sabe? Pescar, minha calma. Pescar faz nós imaginarmos o que é a vida. O que é a vida? Não sei. Mas eu pesquei um peixe. Comi até cru de raiva, entendeu? Eu acho que também deveria ter intoxicação alimentar. Se caso você não assar, né? Na verdade, eu comi um peixe cru. Então, basicamente, seria o sushi. Seria um sushi o que eu acabei de comer? Então, comenta aí. Eu acabei de comer um sushi ou eu acabei de comer um peixe cru? Deixa eu puxar rapidinho isso daqui porque eu estou curioso. Olha só, eu posso comer a batata também cru. Ah! E eu vou fazer aqui, cadê? Mais cordas. Por quê? Corda, galera, é fundamental. E eu vou precisar começar a guardar folhas também pra fazer as paredes. Porque a parede, ela requer folhas. E eu acho que as janelas, as janelas, elas pedem folhas também. A parede, ó. A parede e a janela pede folha. O que pede corda é a fundação só. É a única coisa que pede. Mas já vamos deixar aqui na construção porque daí, no futuro... Eu achei que o tubarão estava atacando aqui. Deixa eu atacar... Olha lá, ele está vindo. Olha lá, ó. Depois de muito tempo, ó. Ele está vindo. Ele não se aguentou, está vendo? Olha lá. Miserável. Sabia que ia chegar a hora dele atacar nós aqui, né? Esse pirilampo. Beleza. Eu peguei mais madeira. Vamos começar a construção aqui das paredes, galera. Eu preciso rotacionar. O que eu gosto de fazer aqui? Essa região aqui, eu gostaria de colocar tudo de janela, assim, sabe? Parede com janela. Por quê, galera? Porque podemos ter uma vista do tubarão chegando. Então, se o tubarão vier assim, se ele estiver perto, iremos conseguir ver. Agora, se eu fechar com a parede mesmo, pareidão, eu posso colocar algumas aqui e continuar a janela lá de novo. Então, eu coloquei quantas janelas aqui? Eu coloquei três, coloquei seis janelas ali. Beleza. Então, eu preciso de mais folhas e mais tábuas, né? O bom é que essa parede é só isso. É tábua e folha. Olha, a construção do coqueiro lá vai ter que esperar mais um pouco. Porque se eu quero terminar a construção aqui embaixo, eu vou ter que ter um pouco mais de paciência. Então, não. Eu acho que eu vou fazer tudo de janela, porque eu tenho a visão do tubarão, galera. Deixa eu ver o negócio. Dá pra tirar depois. Se caso eu quiser fazer uma mudança, eu tiro depois. Mas eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que assim é bom pra conseguir enxergar o tubarão daqui. Porque se eu fechar, eu vou perder um campo de visão, vamos assim chamar, né? E eu não quero perder o campo de visão. Nossa, eu corri muito rápido agora. O que aconteceu? Olha! Correndo por aqui, eu corro mais rápido, ó. Olha! Tá vendo? Será que descobriu um bug? Olha isso. Fast is meia live, cara. Eita, cai na água. Eu quero puxar aquele tubarão, porque ele foi muito ousado fazendo aquilo, sério. Eu não gostei do que ele fez. Vem, tubarão. Vem que eu vou te dar uma surra. Olha, ele vai atravessar ali, ó. Atravessou. Ai! Ai, meu Deus. Quase que eu... Quase que eu morri. Miserável. Nossa Senhora, olha o meu HP. Caramba, galera. Nossa, isso foi arriscado. Pera aí. Deixa eu comer uma carne. A carne... É... Sabe como que é, né, galera? Quem é que sofre comendo carne, né? Na verdade, é peixe, né? Carne de peixe, né? Pá, sei lá. Carne branca. Mas é uma delícia. Nossa, carne de tubarão é uma delícia, meu. Tem um nome específico. Só não lembro agora. Mas provavelmente a sua mamãe... Aí, a sua mãe, né? Agora não fala mamãe. Ó, porque eu sou um adulto. Eu sou um adolescente, pá. A sua mãe provavelmente já deve ter feito aí. Eu não sei o nome agora, mas é muito bom, meu. É muito bom quando faz assim. Ao molho, sabe? É um negócio muito gostoso. Vejo no mercado. Deixa eu pegar aqui, ó. E continuar a construção. Da nossa janela. Olha só que bonito, não é mesmo? Depois dos lados ali, eu posso até fechar com a parede. Tranquilamente. Porque eu só quero ter um campo de visão na parte de trás da casa. Apesar que eu posso ter um campo de visão aqui, né? Mas até eu subir, ó. Eu não consigo ver o tubarão aqui se ele tiver. Eu posso até ver, mas... Aqui eu consigo ver ele se aproximando, ó. Eu consigo ter uma visão à distância. Por isso. Vem cá. Pronto. Consigo fazer mais dois aqui? Não. Precisa de duas tábuas. Por isso que toda hora fica faltando, né? Vamos ver se agora eu tenho. O que não tá faltando aqui é folha, né? Folha está ostentando aqui, ó. Olha só a salvação aqui, ó. O último que faltava, galera. Colocar aqui, ó. Xablau. Pronto. Terminamos a parede de trás. A primeira parede está concluída. Faltou, sabe o que também? Uma cama. Quando tiver o ciclo manhã, tarde e noite, provavelmente vai entrar a cama. A cama feita com folhas. Pra estarmos dormindo. Pra acordar no dia seguinte. Mas eu não sei como vai funcionar o tubarão. Se ele vai atacar durante a noite, né? Porque. Não sei. Não sei, né? Pode ser que ele destrua aí. Temos que tomar muito cuidado. Seria legal também ter, tipo assim, um negócio de pesca, né? Pra ficar pescando automaticamente. Colocar a vara assim no cantinho aqui, ó. E também a vara precisar de isca pra estar pescando outros peixes, né? Vem, tubarão. Ai, caramba. Isso foi arriscado de novo. Deixa eu andar pra cá. Quando ele estiver se aproximando, eu já tenho que pular. Porque eu esqueci que meu HP está baixo, né? Ah lá, ele tá vindo, ó. Toma. Tomou. Miserável. Quase me matou. Deixa eu tomar mais água ali. Nossa, eu tenho muita semente. Eu preciso gastar essa semente. E eu preciso fazer mais do nosso amigão aqui, ó. Consegui fazer mais um ali. Vou colocar lá em cima. Porque, galera, temos que ostentar isso aqui, entendeu? Olha, vai dar certinho, galera. Deu três certinho, olha. Que coisa linda, meu. Olha só. Maravilhoso. Eu nem pensava nisso que ia dar certo assim, né? Vamos colocar mais um ali. Beleza. E pelo que eu percebi, galera, não temos semente pra estar plantando nisso aqui, ó. Nesse croplot. Croplot. Para plantar, tá falando aqui, né? É um lugar para plantar as nossas sementes. Mas não serve a semente de palme. Porque é uma árvore, né? Então não tem como plantar naquele negocinho pequenininho. Agora, não sei se dá pra plantar batata. Porque eu já tentei colocar batata lá, em off, e não deu certo. Então, talvez, teremos que esperar aí uma nova atualização. Deixa eu colocar água aqui, ó. Que beleza. Deixa eu pegando aqui os nossos recursos. Vamos fazer mais um lá. Fiz mais um. E beleza. Vou colocar lá, então. Ah, mas eu não posso colocar aqui no meio. Por quê? Se eu colocar aqui no meio, depois, ó. Quer ver, ó. Por exemplo. Ele não passa, tá vendo, ó. Ele fica preso. Então, eu vou ter que colocar... Só um pouquinho afastado assim, tá vendo? Só pra ter um corredor ali, ó. Então, eu coloco aqui o corredor. Vou colocar o corredorzinho aqui, ó. Eita, moto. As motos aqui, eu vou falar pra vocês, hein, mano. Essas motos... É, complicadas, né. Mas, pelo menos, temos que ter aqui um... Negócio pra estarmos colocando aqui, ó. Xablau. Beleza. Agora, deixa eu ver se tem mais recursos aqui. A nossa plantação de coco, galera. Como plantar coco na nossa casa flutuante? É assim que se planta, entendeu? Cadê o tubarão, ó. Se o tubarão estiver aqui atrás, ó. Olha lá. Olha ali, olha ali. Olha que safadão. Será que ele quebrou alguma coisa aqui? Eu não observei? Vem, miserável. Aqui, eu vou te dar uma bela surra. Vem. Toma. Toma. Vem aqui. Volta aqui que eu vou acabar com você. Vou comer sua carne depois e alimentar meus netos. Olha lá, lá se foi ele. Nossa, mas eu tô pegando muito scrap. Apesar que eu acho que dá pra dropar, viu, galera. Eu acho que dá pra dropar. Eu acho que é dessa forma, assim, ó. Tá vendo? Dá pra dropar. Como eu não tô utilizando muito scrap, eu só fiz aquilo mesmo com pouco, né. Porque eu não quero desperdiçar também as coisas. Porque scrap talvez no futuro comece aí a ser mais utilizado. Ó. Toma. Morreu. Aê, faleceu. Miserável. Vai, vamos pegar um recorde aqui de carne. Ah, eu acho que é só seis, viu, galera. Eu acho que é só seis mesmo que conseguimos. Deixa eu colocar isso daqui lá. Pegar esse. Comer aqui. Recuperar mais um pouco do HP. E continuar a construção de... De plantação aqui de coqueiros. Deixa eu pegar isso aqui e levar lá pra cima. Não, eu não vou fazer isso aqui ainda não. Porque eu vou utilizar pra fazer mais paredes. Então, deixa eu só fazer aqui mais um desse. E eu vou colocar... Deixa eu só ver a distância como que tá aqui, ó. Eu pego aqui assim e tal e xablau. Pronto. Deixa eu pegar mais uma semente. Perfeito, galera. Agora sim. Tá começando a ficar pirilampo. Agora eu vou pegar aqui, galera. Eu vou fazer... Essa parede. Eu vou fechar só um pouco aqui, ó. Só um pouco assim. Pronto. Só até ali. Por quê? Porque eu preciso também me movimentar ali na hora de pegar o tubarão. Porque esse tubarão aí eu vou falar pra vocês. Aqui tem que rotacionar caso não chegue até ali. Ele não emenda automaticamente, né? Ele não rotaciona. Tomar cuidado com esse tubarão aí que ele vai começar. Tô vendo um barulho meio... De movimentação aqui. Tubarão. Ah, ele tá pra lá. Tava um barulho de água assim, aumentando o barulho de água, sabe? Ah, já pensou também tem ondas? Já pensou se, tipo, tem uma onda grande e você precisa subir? Fazer, tipo, a construção pra cima logo? Ou então tem, tipo, climas? Né? Inverno? Ah, eu não sei. Pra falar a verdade, nem eu sei mais, sabe, galera? Eu tô só, tipo, brisando aqui com as ideias. Porque... Eu tô desconfiado desse tubarão, meu. Esse tubarão tá muito... Ele tá passeando muito por aqui, ó. Vem, tubarão. Vem. Vem, tubarão. Toma. Vem. Vem aqui. Que eu vou te dar uma surra. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te dar um susto. Oxi. Tem uma hora que buga na hora de pular pra trás. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tô muito... Eu tô arriscando muito. Deixa eu pegar aqui mais madeira. Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Porque na hora que chegar no limite, ele vai começar a querer dropar as coisas. Então, deixa eu subir. E fazer as minhas paredes aqui. Não é mesmo? Vou fazer a minha parede. Aqui assim. Vou fazer aqui dessa forma. Aí eu vou colocar aqui mais algumas janelas. Porque daí eu tenho mais visão aqui em cima, tal. E daí eu vou começar, tipo... Eu vou até aqui, galera. Até aqui eu vou colocar de coqueiro. De plantação de coqueiro, né? Aí essa região onde vocês estão vendo que tem uma diferença aqui na tábua. Eu vou fazer, tipo, uma parede, uma entrada pra lá. E eu vou conseguir, tipo, subir isso daqui pra, sei lá, no futuro ser minha casa, né? Quando sair a atualização, nós teremos o save. Porque eu acho que o save, se eu não estiver enganado, ele é um arquivo separado. Que quando sair a atualização, nós só colocamos dentro da nova pasta zipada, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, temos que guardar o save, que tem um nome específico lá. Acho que era R alguma coisa. Tem um nomezinho lá. Serelep. Mas é tipo assim, ó. Quer ver, ó? É tipo assim, ó. Assim. E assim, ó. Aí ele devia ser, tipo, uma entrada imaginária. É isso que eu quero dizer pra vocês. Aqui vai ser a entrada imaginária. É isso que eu quero dizer pra vocês. Deixa eu pegar mais tábua aqui. Porque a tábua vai terminar ali de fazer aquela parede que eu quero fazer. E vamos ter ali a nossa entrada imaginária. Aí, legal. Tô com sede. Relaxa aí, amiguinha. Eu sei que você tá com sede. Pela sua tossida, você é uma mulher. Ou você é um jovem. Mas relaxa. Nós temos água. Água fresquinha. Eu vou tomar tudo aqui mesmo. O que que aconteceu aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Colocar aqui pra... Deixa eu pegar esse outro aqui. Cadê o meu outro copo? O outro copo, acho que foi parar em alguma dimensão paralela aí que... Eu não sei o que aconteceu. Mas ainda bem que temos bastante scrap. Provavelmente eu vou fazer bastante coisa de... Alimento, porque... Pra utilizar esses scraps. Eu preciso fazer um outro baú também, galera. Urgente. Preciso fazer isso agora. Mas eu não tenho. Eu não tenho. O que que eu posso fazer aqui agora? Eu tenho que fazer corda. Não, eu vou colocar aqui, ó. Verdade. Eu vou colocar essas coisas aqui. Porque tem espaço aqui, né? Então vamos colocar algumas coisas aqui. Antes, no início... Eu... Nossa! Implorava pra ter essas coisas. Ficava, meu, aparece, aparece. Eu preciso de você. Agora eu tô esbanjando essas coisas. Sabe quando você não precisa mais, assim, de tanta coisa? E você precisa apenas de um recurso e ele não aparece? Que no início parece que ele não é tão útil, que é a tábua. Agora tá sendo, tipo, realmente muito necessário, né? Deixa eu colocar aqui. E deixa eu pegar isso daqui, que eu quero tirar daqui pra não ficar assim, né? Junto com o alimento. Vai que pega alguma ferrugem, alguma coisa do gênero. Não queremos contaminar a nossa comida. Então, deixa eu colocar aqui mais scraps. Colocar esses scraps aqui. Pegar aqui, ó. Colocar aqui. Vai lá. Boa, miserável. Eu vou fazer mais um coqueiro. Eu só preciso pegar essas tábuas aqui. Eu acho que corda eu tenho bastante, né? Deixa eu dar uma analisada aqui. É, eu posso já fazer mais um aqui. Colocar lá. Que eu quero ver aqui o espaço. Então, aqui já podemos colocar, assim, um próximo do outro. Tá vendo? Por quê? Porque eu já tenho a passagem aqui. Então, eu posso colocar mais dois aqui. Mais um aqui. E GG. Teremos uma plantação bem legal aí de coqueiros. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Pronto, miserável. Aí, ó. Deixa eu pegar mais aqui. E hoje eu trabalhei bastante, né? Fiz mais algumas construções na nossa casa. Fiz bastante plantação de coqueiro. Posso fazer mais um? Precisa de tábua. Falta só uma tábua. Ela tá aqui, ó. Perfeito. Vou craftar mais um aqui. Vou colocar lá em cima. E tá perfeito, galera. Tá perfeito. Tá tranquilo. Mais tranquilo que isso. Só colhendo depois esses cocos aí. Teremos muita água. Preciso colocar um baú aqui em cima também. Peraí. 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 O que que tá acontecendo aqui? Que palha... Sada... É essa, tubarão? Ah, não acredito. Ah, não acredito. Teremos uma vingança no próximo episódio. Teremos. Eu só vou fazer essa fundação aqui porque isso é inaceitável, cara. É inaceitável isso. Não é possível que ele fez isso, mano. Não é possível. Ele quebrou. Ele quebrou, cara. Você tem ideia do que é quebrar? Então, é quebrar, mano. É quebrar. Não, tubarão. Você tá lascado. Aguarda. No próximo episódio. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Olha só como prometido aí. 30 minutos de gameplay aqui desse jogo que vocês estão curtindo bastante. Se vocês curtiram esse episódio, largue aquele gostei pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço. E... Falou! Falou!